Hoje o canal vai ser apresentado pelo Subzero. Muito obrigado pela presença de vocês, estamos em mais um vídeo do Rimas Elaboradas com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar para vocês. Desce aquele like aqui pra ajudar, por favor, dá aquela força. Mas calma, 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 não pule isso aqui não. Quer receber um salve aqui nosso no final do vídeo? Deixa nos comentários aí, pede um salve pra nós. Muito obrigado, bora de vídeo. Tô enxugando gelo, aqui cê tá fudido, vou matar foda. Então deixa o flow comigo, hein? Tu deixa o flow de chico, filhão de pague, de casinhanta tu tem flow se tu ideia de monarque. Aí a DM, essa rima não tenta, boné do Flamengo e camisa da Trui, tá imitando o César ou o 90? Levanta a presença e põe o pote os dois. A rima é louca, combinou com você, porque a rima foi meia boca. De novo, não tem rima boca, não tem rima de pular. Não fala, Chico, que cê não entendeu a parada. Eu chuto o saco e acerto o queijo. É o palmoso que enche o rubro e o queixada. Só que agora você vai entender o proceder. Eu queria assimilar a sua imagem, mas ninguém no mundo é feio igual a você. Agora é a Deus que você é simpático, que você tem um bebê que vai te dar muito amor. Não tem ninguém nessa terra feio igual a você. Mas eu sei que o ADM confia em sua dor. E aí, ansiada, esses vagabundos. Tô sem batalha três anos pra matar. É só três segundos. Põe o PMO, cê chega de busquinha, hein? Mais tarde, PMO. Ele tenta fazer rap, eu e o Fábio Braza. Falou de três segundos só pra ganhar grito dentro dessa casa. Na verdade, é o Fábio Braza, mas aqui é o Renato. É o Renato, eu não assino o termo. É o Fábio Braza e você é quem mesmo? Acho que não, você só é o nerd. Esse é o Renato, que faz o proeste. E aí, licença mesmo na ponte do microfone. É Fábio Braza, cê se garantiu com outro nome. E aí, só em frente, ele só na pé. Nós aqui é favela e toma o carro que cê tiver. Ele falou de três segundos, eu mando agora o papo reto. Em três segundos, o mundo da Viva e mata o Corinho. Esse três metros. Já que é pra te gastar, você olhou pra serra, pro tel e pro mar. Se liga aqui no meu papo, você tá vindo a rima. Se liga no meu papo, a moral agora eu me destaco. Agora eu vou matar o César do planeta dos macacos. Mas eu vou matar a espécie, MC Oroz. Eu vou matar a espécie, o meu papo tá no cancha. Com a camisa da lá, com o alto, com a sua, com a sua. Mário, neguinho, agora você perde. Orochi, ele tá aqui, mas o seu nariz tá lá na UERJ. Saudade, entendeu? Moleque, o que eu vou fazer assim? Desse jeito no vivo e no trap. Agora, negu, vou te improvisar. Olhei pra serra e pro mar. O seu nariz tá vendo os dois lugares. Meu Deus, eu tô em trovo. Se gato, o Neve, o Neva. Se aquilo é moleque, que eu sou teu raço. Eu tô em trovo, eu sou MC Oroz. Você tem 20 anos e não perdeu a pirose. Eu sou, você não vai me gastar. MC Oroz, presente só pra esculachar. Neguinho, não se engana. E seu olho, um tá na rosinha, o outro tá em Araruama. Presta atenção, que vai dar pra você. Eu represento a razada de R.A.P. Caboral, neguinho, sou esse engano. Vou matar o Oro José Jamaicano. Presta atenção, neguinho, vem que vem. Você tá ligado que na rima não tem pra ninguém. Você quer gastar, mas na rima eu não fico puto. Sua orelha que parece até shuriken do Naruto. Que a minha ideia é bem-vinda. Teu nariz era grande no vídeo. Pessoalmente é maior ainda. Esse é o ar que deu pra mim. Sai daí esse grito gigante. Tu vem se apresentar com esse nariz gigante. Por que que ele cresceu? Explico no argumento. Ele foi lá cheirar pó. E acabou cheirando formento. Então é de melhorar. E joga o pé se eu venho. Sai da minha crente, porque aqui tu faz feio. Meu nariz é grande no vídeo. Até de manhã tu vê meus vídeos. Pelo jeito tô batalhando com meu fã. É mano, é muito diferente. Veja como é que eu chego no freestyle e vai pra frente. O meu nariz é grande. É isso que te resta. Mas pelo menos o meu boné não tá transando com a minha testa. Aaaaah! Eu sou o clima do MC que o Cic que tinha massacrado. Aaaaaah! Só água na geladeira e eu salvei o mundo. Entendeu? Mas percebeu que agora você se consome? Minha mãe não teve voo. Abandonada pelo pai, ela me fez virar um homem. E aí? É o mesmo jeito que eu vou fazendo. Acabo com você. Você não tá desenvolvendo. Nossa, eu não tive voo. Legal. Você se fudeu. Achei o MC mais ritmista do que eu. Se maldade essa sua blusa de caveira parece a da minha prima e ela é roqueira. Se maldade tá deitada o truta, você é um retardado e eu vou exterminar. Quem já viu o Mike naquele clipe daquela música mandrake? Minha perninha mexendo parece que as pernas dele é um alicate. E aí? Oh, 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 oh. Minha cadarão hoje não vai dar para você. Rimando truta agora cê não vai desenvolver. Até porque pra você ganhar de minha quinta osso. Aqui o corta veito, aqui o corta pescoço. Aaaaaah! Sem maldade eu tô a mil. Desculpa, Nacional não é pra nível de MC juvenil. Me sabe que agora eu vou me destacar Nacional não é pra juvenil se eu não me engano Mas o Black representou só com 15 anos Agora que não confundiu Salvador tem 19 e ainda não conseguiu Ué, cê não é do trapside? Se encaixa num beat cheio de travada de pau Eu sou trapside, eu sou do queto Também sou poquero, então pega a visão Venha de favela e curte um par E eu posso travar, mas vem a block down Ô, 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 ô Calma aí que quanto bela, cê tá emocionado? Cê tá precipitado? Olha só o torinheiro Cê falou que ia levar o dano a zero para casa Como é que tá sentindo o cheirinho do terceiro? O marido não vai acontecer Sabe que o Guilherme Mano não vai ter falha O Guilherme Saga e sua batalha é todo um contexto Guilherme Saga, uma rima, não ganha a batalha Cê tá ligado que eu sou sujeito homem? Eu tô fazendo para tiros me manda boca A sua cruz não faz meu bem Eu tava no setembro, você até explorou react no dia do som Lógico que não, você sabe que isso eu não faço Presta atenção se eu acabasse Eu faço RAD, vivo de reação, eu sou mais uma cópia do CD Demorou, mas agora nas opiniões, eu vivo de react, meu som tá batendo milhões Eu fiz react e agora é isso que interessa Eu vi o seu som e eu falei, que meta é essa? Pode crer, que você não pôs? O som bate milhões, mas não é respeitado por dois Ae, o cara que é que te sua Não se tem milhões, mas não é respeitado na rua Como que eu não sou respeitado, é barulina, é paparado Tenho mais respeito que tu, dentro da sua quebraja Ei, sai da rua, não é conceito Como que o grande quer falar de respeito Não é isso não, sem achar que isso é que inspire Quando que se repensei, tô morando em Alphaville Na porta alegre, o prêmio não tá na R-Rap Você é uma criança baia Se liga nessa fita, eu pego tua irmã de saia Demorou Eu chego nessa cena e vou rimando sem caô Você não pega minha irmã, pode crer Ela quer um cara de futuro e não um vagabundo com você Mas eu vou entender a cena O Dracker vai rimar, mas arranjou, foi problema Ele lançou um som nessa sessão Eu tô trampando pra caralho, rimando pra caralho Ei, só que não Eu não sei que nem, a sua casa cai Abaixa a voz, você tá falando é pro seu pai Não gosto, não gosto Falo pra você Você tá no colégio Deu pelo AKP Deu pelo AKP Deu pelo AKP É do Hanley Marques agora É um de cada vez Essa que é a pegada Organizado, tamo junto Isso é rimas elaboradas Satisfação, até o próximo dia